Encioso para o jogo contra o Espanhol, a grande verdade é que o Pitbull tá repensando o seu futuro. Cara que veio pro Real Madrid pra formar o melhor time do planeta, agora se vê numa posição que não é a de origem dele e que derrubou em mais de 10 pontos o overall do nosso artilheiro. Pra quem não tá entendendo a situação, na verdade são 10 pontos a menos. O time do Real Madrid não tá jogando com centro-avante, não adianta a gente pedir pra ser centro-avante porque eles não nos escalam. Ou é segundo atacante, ou é ponta esquerda, ou ponta direita. Isso tá destruindo o overall do nosso monstrão que tá com 91 e a gente viu pelo anúncio do melhor jogador da Europa que isso deu ruim. Ele não foi eleito nem ficou entre os três primeiros, porque aparentemente o jogo entende que tem que ter um overall muito bom pra estar entre os melhores. Olha só a situação que a gente arrumou aqui no Real Madrid. Eu confesso pra vocês que eu vou ficar pulando esses jogos aí do Campeonato Espanhol e vamos ver aí se a gente vai ficar no time, se vai pintar uma oferta a próxima janela. Mas a gente deu sorte, rapaziada, por ter feito uma grande temporada no ano passado. Conquistamos aí mais uma bola de ouro, a quarta bola de ouro da carreira do Pitbull. E vamos ver, cara. Mas a grande realidade é que se a gente continuar no Real Madrid, bye bye. Não vai ter condição. A gente mesmo ganhando Champions, ganhando o que for, a gente não será eleito o melhor do mundo de novo. Ó, o De Jong ficou em segundo e também o Thiago Silva, outro brasileiro, em terceiro. Dá uma ligada aqui nos votos, ó. O segundo colocado ficou bem melhor do que da última temporada. O que tá dizendo que se a gente jogar essa com o Real Madrid, não ganhamos a do ano que vem. Não ganhamos a quinta bola de ouro. Vai ficar dramático. A fase de grupos aí da Champions terminou. A gente ficou em primeiro, quase que o Liverpool não passa, né. O Celtic ficou atrás deles, mesmo tendo o melhor saldo. Mas no confronto direto, foram eliminados. Então é isso, manos. Olha só, adiantamos bastante aí a temporada. E o Pitbull segue com os 91. Ele não melhora, não adianta o que a gente faça. Estamos aí então nas oitavas. Vamos jogar a Champions League e a gente vê o que dá pra fazer depois. Bora tentar ganhar aí com o Real Madrid. De repente a gente consegue algum posicionamento, o treinador muda, alguma coisa do tipo. E aparece novamente a vaga de centroavante. Dá uma ligada aí os times que estão nessa Champions. Bastante surpresas, hein. Tem alguns grandes, é verdade, mas tem muito time menor aí do futebol. E se você tá curtindo a série, já sabe, é voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3, meus outros canais no YouTube. E vire membro agora mesmo pra ter acesso antecipado aos novos episódios do Pitbull e os novos vídeos que rolam aí no canal também. Tamo junto, desculpe pela voz, eu tô meio gripado, mas é aquele esquema, né. O Pitbull não para. Vamos lá, Real Madrid. Já tem jogada, já tem bola na frente. Ele preparava, mas nem foi, né, cara. Nem foi direito, o Pit aparece. É bola na ponta esquerda, vamos pra cima dos enraivados. Vai, Pitzeira. Nossa, é pênalti. Nada. Ele tá dando o lance anterior, mano. Tentou dar a lei da vantagem, ó. Primeiro toque aí que foi. Aí o cara realmente fez, né. O João Mário. Vamos ver nessa bola na área. Pitzeira. Vai, 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 garoto. Vai, garoto. Puxa de... Era pra ir de bicicleta. Tem mais uma jogada. O Pit encosta. Vamos ver qual é dessa tabela. Tapa rapidinho. Vamos correr. Manda pra frente, mano. Pitzeira. Isso, garoto. Posição legal do nosso monstro. Só vai pra cima dos caras, Pit. Vai, mano. Olha na área. Capricha nesse cruzamento. Deu uma fatiada. O goleiro ainda evitou o escanteio. Real Madrid. Bola na área. Chegou. Nossa, o Camisa 10. O Pit tava um pouquinho atrás. Pit. Vamos lá, garoto. Chama de tabela. Lá tem o Vini passando. Bota pra correr, irmão. Vamos lá. Tô contigo, Vini. Agora. Vai Pitibu. Fintou. Boa jogada. Capricha no chute. E sobrou. Não sobra. Quase deu ali no Camisa 10. O primeiro tempo já era. Primeiro jogo aí das oitavas em Portugal. 0x0 com o Porto. E aí o Porto vem jogada. Cobrança de escanteio. O domínio, a batida tá lá. Quem não faz, leva. E a gente não tá criando boas chances de gol. Mas o Porto teve uma única. E nessa única eles fazem um a zero. Saem na frente aí do agregado. Temos uma cobrança de falta aí. O Modric manda pra quem Modric boa. Deu, deu, deu bom. Deu bom. Vai Pitibu. Vai, enraivado. Chama. Erra o passe de novo, cara. Mas não tá dando certo, hein. Contra-ataque. O Vini tá passando. Pit já toca. Vem tabela. Rodrigo, Vini, Pit. Agora os trios, hein, mano. É o trio do melhor futebol do mundo. Os caras ali, o novo trio. É Pit, é Vini, é Rodrigo. É o trio. PVN, PVR. Vem cobrança direta. Explode na barreira. E o PVR pode ter essa última chance ali. Pitzeira. Hum, rapaz. Foi dentro, hein. Meteu bola na área. Ah, para, véi. Não acredito. A gente tocou, o maluco devolveu. 1x0. Luiz Guilherme Porto sai na frente. A gente vai ter que jogar bola. E eu tô tendo uma ideia. Para quem sabe a gente conseguir a permanência aí no Real Madrid. Rapaziada, treinamento. É a nossa única chance de melhorar esse overall do Pitbull. E eu tava me esquecendo. Vamos treinar a partir de agora a posição de segundo atacante. Para isso eu vou ter que tirar alguns pontos preciosos aí do Pit, cara. Mas isso aí é para um lado bom da parada, né. Vamos tirar mais um ali em drible. Só para quebrar o galho. E a gente mete 100% ali. Em 56 dias ele vai ter essa habilidade de segundo atacante. Vai saber jogar nessa posição. Enquanto isso, a gente tá disparadaço na liderança. Por isso que eu também nem tô jogando 19 pontos à frente do Barcelona. O Real Madrid tá amassando, cara. Mas, obviamente, o Pitbull joga em off, né. A gente simula ele jogando. Então o cara tem 39 gols em 42 jogos. E a gente tem que melhorar para passar a nossa média de todas as temporadas. Que é de um gol a mais, né. Mais de um gol por partida. Se bora então, mano. Decisão, hein. Temos que tirar um gol de frente aí do Porto. O jogo é no Santiago Bernabéu. E o Pitbull tá treinando a posição de segundo atacante. Vamos ver se ele vai conseguir jogar bem hoje. Aí tem jogado. O time já vem saindo. Já uma vinga abre o jogo. Pitzeira vai aparecendo. Vamos fazendo o facão. Domina. Vem pra cima. E fintou. Pênalti. Penalidade máxima pra cima do Pitzeira. A árbitra do jogo já marca. Capitão do Porto vem reclamando. Não tem dessa, véi. Não tem dessa. Mas foi muito pênalti, ó. A gente já curtou ele rapidinho dentro da área. O maluco deixou o pé só pra sacanear o Pit. Mas agora é contigo, enraivado. Vai, Pitzeira. Vem pra bola. Vem chumbo grosso de canhota. Pega lá dentro, goleiro. É gol. Do Real Madrid. Gol de Pitbull. Enraivado. Do Real Madrid. E que chute, né, mano? Olha só. A gente bateu o canto alto. O goleiro acertou, mas não conseguiu pegar. Pra ver como o Pitbull evoluiu nos pênaltis. Quem é mais da antiga e do início da série, da metade da série, tá ligado que a gente perdia pênalti demais. Tem jogada do Real. A gente tá no esquema doidinho pra fazer dois no agregado. Vamos lá, Pitzeira. Boa bola do Pit. Apareceu sozinho. Vem o goleiro. João Vitor. Fechou o nosso chute. O time sai jogando. Vamos ficar ligado, hein, rapaziada. É pro nosso futebol voltar, manos. Vamos lá. Vamos que tem boa jogada. É contigo, irmão. Pitzeira já aparece. Domina ela. Protege. Vem de frente. Tenta achar espaço. Não tem. Volta a bola no camisa 10. Mete um calcanhar. Domina a Pit. Bate bonito. Espalma. Olha o rebote. Rodrigo. É gol do Real Madrid. Vira, vira, virou. Tirou no agregado. Agora tá 2x1, compadre. Só vamos. Do Real Madrid. Fela jogada aí com o Pitbull naquele tapa. O domínio do cabeça 10. O chutaço do Pit. E o Rodrigo pegando o rebote. Pitbull desarmou bonito. Soltou bola na canhota. Vamos acompanhar. Vai receber. Dominou. Bateu. Ai, caraca, mano. Na boa, velho. Dava pra gente ter acalmado, né. O Dominei quis bater aquela lapada na malvada. Mandar ela de primeira bonitona. Só que aí deu ruim. Grande partida do Pit até o momento. Aí cava mais uma falta. Luka Modric vem pra cobrança. Bateu rapidinho. Real Madrid tá querendo o terceiro. Olha o Pit. Olha o Pit. Olha o Pit. Falta nele, velho. O cara chegou calçando na hora do chute. Tá acabando o jogo. Tem mais bola. Tem mais Real. Rodrigo Pit. Ih, caraca. Mano do céu. Olha o que os caras fizeram com o Pit Bull. É o mesmo maluco que marcou o pênalti em cima ali. E agora ele deu uma tesoura. Ele chegou... Ah, chegou pra vermelho. Aí o juiz vai lá e me dá um amarelo. Eu fico revoltado, mano. Eu fico revoltado. Mas é Pitzeira na cobrança. É naquele esquema do moleque doido. Pit Bull. Recuei pro goleiro, né. Mas temos um fraquinho, mano. Vai acabar o jogo, rapaziada. A gente tá garantindo a vaga aí na próxima fase. Quarta de final aqui. Vamos nós. O Porto é eliminado. Jogamos bem essa. E já deu pra ver uma evolução nos treinamentos de posição do segundo atacante, né. Pit Bull tretando bastante aí com o Antielote. O cara não quer ficar de segundo. Mas o Antielote é teimoso. Não bota o Pit Bull de centroavante. Passaram final de CSKA. Moscou, o Liverpool, nosso ex-time. O Nordsland eliminou o Olympiacos. O Reynes eliminou. O Reynes meteu 4x1 no City, mano. Que isso. Barcelona eliminou o Milan. E o Bayern de Munique, o Everton. E agora, rapaziada, temos as semifinais aí da Copa do Rei. Vamos encarar o Atlético de Madrid. E, obviamente, os mata-matas todos a gente vai jogar. Do outro lado tem o Real Oviedo contra o Barcelona. O tempo tá avançando e a gente já tem 31 dias a mais pra treinar e conseguir essa vaga, essa posição aí, né. Ser o cara que sabe jogar como segundo atacante. Ah, e o time já tá comemorando o título da La Liga. De forma muito, muito, muito antecipada. Quase, é, 19, né. 20 pontos praticamente aí na liderança, deixando o Barcelona em segundo. O estádio é lindo, hein. É maneiro demais. Vamos pra cima. Primeiro fora de casa no Vanda Metropolitano. Pra cima do Atlético de Madrid. Tem jogada, tem pitzeira. Ah, pegaram ele praticamente sem bola. Mais um cartão amarelo, o primeiro do jogo, né. Esse pro Witzel. A gente tá sendo muito atacado aí no campeonato espanhol, né. Seja na Champions também. E aqui agora na Copa do Rei. Pitzeira. Vai, moleque. Capricha nesse foguete. E golaço! Que golaço, senhoras e senhores! Golaço! Do meio campo, do Real Madrid, de Pitbull. Do Real Madrid! O que que eu vou falar dessa lapada na malvada? Bola na gaveta, irmão! Bola no ângulo! Um chute de muito longe. Mas de longe demais. Bota longe nisso. Você sabe o que que é longe? Multiplica ele por três. É três vezes longe. Um golaço do Pitbull. Que isso, mano! Vai ter cruzamento, tem Pitbull enraivado, escurando de cabeça. Vamos lá! Pede essa, meu garoto! Oi! Falta? Mas muita falta. Juiz não deu. Deu vantagem, Pit! Ufa! Cara, velho! Esse time do Atlético tá dando espaço. Os caras sentiram o gol de falta. Pit! Vai dominando. Chama. É tabelhão com malvadeza. Devolveu pra ele. Vem chute! Ah, cara! Mascou, velho! Pit! Boa bola pro Rodrigo. Vai pintar assistência! É gol do Real Madrid. 2x0. Rodrigo! Eles deixaram, né? A numeração toda preta ali. Do Real Madrid! Aí dá uma atrapalhada. Mas tá de boa. Rodrigo bate, bate forte. 2x0 pra cima do Atlético. E acaba o jogo. 2x0. Outra grande partida. O Pitbull realmente mostrando que tá aprendendo a jogar como segundo atacante. Fizemos um gol e demos a assistência do outro. Vamos lá, senhoras e senhores. É bola rolando pra você ligado na Globo... Não, na Globo não. No Geração Gamer. Vamos lá pro jogo da volta. A gente tem uma grande vantagem. Pode perder até por um de diferença. Olha o Pit! Olha o Pit! Olha o Pit! Caiu! Cara, ela deu vantagem... Mano, o juiz deu vantagem. Vocês viram? Eu não entendi, cara. Será que ele entendeu que eu fiz a falta no zagueiro do Atlético de Madrid? Ridículo, hein? Ridículo essa arbitragem do jogo. Já tem o Bellingham tocando pro Pit. Ele adianta pro Vinícius Júnior. Toma que é de graça. É gol do Real Madrid. Mais uma assistência de Pit. Do Real Madrid! E aumentamos a nossa vantagem, né? Agora é 3x0 no agregado. E aí vem o Atlético de Madrid querendo empatar o jogo e ainda acreditando, mano. Olha o Bameyang dominou! Bateu ali. O Cortuaz já tava fechando a trave. Vamos lá, Pitbull dominando. Tem bola com o Rodrigo. Aciona ali a tabela Bellingham. Pitbull! Ô, Pitbull! Caraca, mano! Você pegou na pontinha do dedo mendinho, hein? Pegou lascado esse chute, cara. Olha só! Bellingham não aparou pra gente. Ih, que isso! Aí, bola lançada pro Pit. Ainda tem lance de jogada individual? Não tem não, cara. Eu tô trombando, batendo cabeça com os zagueiros do Atlético. Tem mais uma pro Real. Pitzeira! Tá sendo arrastado ali em campo. Ele vai pra linha de fundo. Ele puxa o cruzamento. Escorou pro Modric. Rodrigo! É gol do Real Madrid! Esse time tá mutante, irmão. Esse time tá forte. Do Real Madrid! Olha lá. Pitbull, Rodrigo escorou. Modric bateu bonito. Rebote do Oblak nos pés do Rodrigo. Tem mais, hein? Tem mais. Real Madrid vai chegando. Cavou o pênalti. Não, não caiu na dele, né? Mandou o lance seguir. Mas olha o Real pressionando, recuperando. Pitzeira dominou! Agora sim foi pênalti! Agora sim foi penalidade máxima! E o juiz tá marcando! Pênalti do Carrasco, do Itzel? Quem foi? Eu nem vi. Se liga, ó. Ah, deixou o pezinho, né, pai? Deixou o pezinho, não tenho o que dizer, não. Aí vem Pitbull, enraivado. Vai encher o pé nela, a perna de esquerda. Colar! Colar, mano! Tamo batendo pênalti, hein? Pra quem sempre criticava o Pit aí nos pênaltis, segura essa. Que isso? Olha! Do Real Madrid! Cara, foi um pênalti lindo aí no primeiro jogo agora nesse. Que isso, mano? Nem se o goleiro tivesse naquele canto ele pegava, ó. Muito na bochecha da rede, no limite. Quem diria que um dia o Pitbull ia se transformar num grande batedor de pênalti? Eu mesmo não acreditava. Aí tem bola na área. Ih, rapaz! O time do Atlético ali tá meio assustado, hein? O Black Zagueirão batendo cabeça. Tá tomando um sacodinho. E ainda tem o segundo tempo inteiro pela frente. Mas pensem que tá assim de boa. Tá nada, cara. O Atlético começou no ataque. Olha só o bolão pro Camisa 20. Meu Deus, hein? Que passe! Tem enfiada de bola ali na direita. O Pit corre pra área. Pediu cruzamento. Temos. Mas temos um escanteio melhor ainda. Vamos ver qual é a da parada. Vai Pitzeira. Pitbull ou enraivado tá no esqueminha. Pede essa bola. Ai, não, velho. Pelo amor de Deus. Pitzeira. Nossa! Olha o Alabama Young. Perdeu a paciência. Veio e deu um rapa ali no Pitbull. Os caras não aguentam, mano. Os caras não aguentam o Pitbull em campo. É o terror deles. E a gente sem cobrança de falta não deixou o Pit fazer mais um do meio campo. Vai o Modric. Meteu essa bola. O Itzel tira. Enfiada de bola. Pit esperando. Bola pra ele. Vamos, Pit! Isso! Palma, Oblak! Que defesa monstruosa foi essa. O Itzel corta. O Atlético dá uma respirada. Mas o Real já vem martelando de novo. Ai, bola com Pitzeira. Já vem no esquema, mano. Ajeita. Prefere o toque. O passe é bom. Bellingham. Escanteio pra gente. Vai acabando o jogo. Tem mais uma boa bola. Pit fechando. Vamos fazer mais uma. Ah, mano. Tu me erra esse passe, cara. Não acredito. Vai mais uma. Ai, Pit. Tua. Tua, Pit. Ajeita pro chute. Tem marcação vindo. Ele bate no passe. Voltou. Reinier. Devolve pro Pit. Agora solta a bomba. Passa rascando a trave. Fim de papo. Mais uma grande partida do Pitbull e do Real Madrid em si. O coletivo, mano. O coletivo tá arrumadinho. O coletivo tá monstruoso. E chegamos à decisão pra encarar o time do Real Oviedo, cara. Olha só. O Barcelona venceu 2x0 o primeiro. Tomou 3x0 no segundo. Olha só essa final da Copa do Rei, cara. Eu achando que ia ser um clássico. Mas não vai ser, não. Ó, rapaziada. E as pancadas aí no Pitbull deu uma lesão de cinco dias pro nosso artilheiro. Mas já estamos de volta agora nas quartas de final pra encarar o time do Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Artilharia da Champions, o Pit tá com seis, hein. A gente tá em segundo. Lembrando que a gente vai ter o recorde da última com 22 gols. Mas vamos buscar essa artilharia de novo. Já na La Liga, Pitbull tem dez a mais que o Vinicius Mello do Atlético Bilbao. Já estamos com 28. Copa do Rei também estamos na frente com oito gols marcados. E nesse momento, faltando 28 dias pra conseguir a habilidade aí de segundo atacante. Pra saber jogar, literalmente, e evoluir os nossos 91 de over. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem mais. Deixa aí nos comentários se vocês acham que vale a pena a gente seguir no Real Madrid. Tentar essa segunda opção aí de posição. E ver se vale a pena realmente. Ou se a gente deve meter o pé pra outro time. Tamo junto. Curtam os dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Vai que vai. Continue nos canais Geração Gamer. E até a próxima.